Caríssimas irmãs e irmãs, a todos um bom dia nesta quarta-feira, dia 8 de agosto. E neste dia nós festejamos São Domingos. São Domingos não é muito famoso aqui na nossa região. Ele foi o fundador dos Dominicanos, quase contemporâneo de São Francisco. Enquanto Francisco estava na Itália, São Domingos estava na Espanha e depois na França, onde trabalhou muito, e fundou os Dominicanos, que são chamados Dominicanos ou Ordem dos Pregadores. Grandes apaixonados da Palavra de Deus, grandes apaixonados da teologia, pertenceu a esta Ordem, por exemplo, maior dos teólogos que tivemos até agora na vida católica, que é São Tomás de Aquino. E então São Domingos, até o nome dele já quer dizer do Senhor. A palavra Domingos quer dizer pertence ao Senhor. Ele foi batizado com este nome e depois a vida toda dele foi mesmo uma adesão completa a Cristo e ajudar os outros a ir a Cristo. Isto que foi o diferencial dele. Muitos de nós aderimos a Cristo, aceitamos Cristo na nossa vida. Mas nem todos têm esta garra missionária. São Domingos teve. Ele levou Cristo para todos através da pregação e continua até hoje. Até hoje, os Dominicanos continuam com esta missão das missões populares, como também os Redentoristas, os Franciscanos fazem isto. São Domingos também teve uma característica, ele amava demais a Nossa Senhora. Foi ele que organizou o Terço, como nós o conhecemos hoje. Não é ele que inventou. O Terço já estava começando a chegar, mas quem depois pegou várias experiências. Ele diz, bom, o Terço, a partir de agora é assim, refletindo, meditando sobre os grandes mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, é uma oração mariana que nos leva a Cristo. Ele entendeu muito bem qual era a missão de Nossa Senhora. E fez isto com toda a garra. E ali continuou o Terço, como ele organizou, o Rosário, como ele organizou, até poucos anos atrás, quando o Santo Padre, o Santo João Paulo II, colocou cinco mistérios a mais para termos o mistério da luz e da vida pública de Cristo. E ali passou de 15 mistérios para 20, lugar de 150 Ave Maria, 200 Ave Maria. Então, o Evangelho de hoje, Jesus que faz um milagre para uma mulher e uma mulher pagã. E no início, parece que Jesus despreza esta mulher. Mas o que é bom é que a mulher insista. E com toda humildade, quando Jesus cita um provérbio que dizia, não, é importante dar aos filhos, não aos cachorrinhos. Ela diz, está certo, mas eu preciso de migalhas. Não preciso da comida nenhuma. Não preciso de todo o seu poder. Eu sei que o Senhor pode. E a filhinha dela teve vida, graças ao amor desta mãe. Olha que coisa bonita, né? O que as mães fazem? Fazem o possível, até o impossível, para que seus filhos e filhas possam ter vida, possam ter saúde, possam ter crescimento. Mesmo, como se diz popularmente, tiram o pão da boca para dar para os filhos. É isto mesmo. Não se interessa tanto da sua saúde, quanto da saúde dos filhos. O bem-estar, não dela, mas dos filhos. E também ela se sentiu, certamente, humilhada por Jesus, mas ela insistiu por amor ao Senhor, por amor à sua filha. Então, para nós também, vamos rezar por todas as mães que sofrem, que às vezes não sabem mais o que fazer, para que suas crianças possam ter saúde física, ou que estejam longe dos perigos morais. Vamos também rezar pelas mães, que, infelizmente, mães e pais, que, infelizmente, levam suas crianças para o caminho do mal, da prostituição, da droga, da exploração, especialmente da exploração sexual. Que Deus abençoe a todas as mães, dando bênção, e a quem das que precisaram, também, a conversão. Muitas e muitas bênçãos. Que Deus abençoe a todas, a todos. Até amanhã, se Deus quiser. que Deus abençoe a todas as mães. Que Deus abençoe a todas as mães, que, infelizmente, que Deus abençoe a todas as mães. Que Deus abençoe a todas as mães que sejam no pêr.